Música Música Estou ajudando A essência da criação E a essência és tu A essência és tu Jesus, pode perdoar pelo que eu fiz dela A essência és tu, a essência és tu Jesus, posso ouvir a tua voz É o mesmo doce do que eu tenho Que me tira desta rola Que me leva até o céu Já pensou que era a voz É o mesmo doce do que eu tenho Que me leva até o céu Mas tua voz é a voz Que me leva até o céu Que me leva até o céu Eu me sinto tão seguro Que me leva até o céu 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 Fultou minha sorte, sou milagre, estou aqui Usa-me, usa-me, estou tendo a ir Usa-me, eu quero te servir Usa-me, estou a tua imagem Usa-me, aquilo que está ali Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte, sou milagre, estou aqui Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Amor 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 Amém. Amém. Amém.